Ernesto Alfredo Neto, os radares eletrônicos já tem previsão para começar a funcionar aqui em Tras Lagoas. Já, Ana, ontem a Prefeitura de Tras Lagoas informou que a partir do dia 16, os radares instalados em diversas ruas e avenidas de Tras Lagoas irão funcionar na prática. Então, os motoristas, os condutores de veículos automotores vão ter que ficar espertos aí para não serem multados e esses radares começam a funcionar. Eles estão já funcionando, Ana, na forma educativa. Eles estão funcionando de uma forma aí a qual, após ultrapassar a quilometragem permitida para a via, que é de 40 km por hora, o motorista é notificado sobre o que houve, mas é recomendado aí se manter na velocidade da via. A partir do dia 16, isso já não vai estar mais valendo, já vai estar sendo multa. Quem passar da velocidade da via vai ser multado e é necessário aí, então, a atenção redobrada desses condutores. E para aqueles que vão pegar as ruas de Tras Lagoas, é bom ficar esperto aí com os pontos aonde funcionam os radares. Na Avenida Custódio Andrius, próximo ao Estádio da Aden, também na Avenida Rosário Congo, na Baixada do Alvorada, próximo ao Detran, na Avenida Maria Guilhermini Esteves, próximo à Banda Marcial, lá no Jardim das Oliveiras, também na Elvírio Mário Mancini, próximo ao Fórum, e também na região do Cruzamento com a Rua Egídio Tomé, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa, próximo à PRF, também na Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher, na Egídio Tomé, próximo ao Jupiá e também na Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário Municipal. Esses locais, Ana, os radares que são de competência do Detran, do Estado de Mato Grosso do Sul, passarão a multar a partir do dia 16.